o negócio aqui a rua também escura assim ó mas é tranquilo não amigo aqui falou que a rua é tranquila olha aí ó vamos conhecer então aqui são vários bate-bola que é feito aqui ó a esposa dele já falou que aqui a fábrica de sonhos como saber o endereço aqui tudo direitinho opa beleza mano o endereço aqui pra galera que a rua bahia número 21 estrada da piavas queimadas show e qual o teu nome meu nome é edimar mais conhecido como mazinho aí é o nome da tua turma nome da turma é turma só de onda primeiro ano da gente e aqui também funciona como ateliê a gente confecciona a fantasia pessoal de fora o pai a gente já vai saber melhor dessa situação aí o bandeira dos caras logo de cara tem turma aqui que ele falou que é primeiro ano ele vai explicar tudo de direitinho aqui pra gente muita coisa aqui pra mostrar hein bagulho doido aqui ó e várias máquinas muito maquinário ali os macacão que vocês agora e esse amigo aqui quem é bom boa noite rapaziada rafael mais conhecido com o maquita 02 da tropa só de onda primeiro ano tamo junto precisou de fazer bate-bola laica qualquer tipo de trabalho referente ao carnaval traga pra gente que resolveremos os seus problemas os seus bolos é uma quinta corta geral e aí maquinário tudo novinho top é da o material pessoal tem uma vez aqui que o bruno achou ruim que ele não tá com a camisa turma que eu não sei onde tá não sabe onde tá então se apresenta aí pra galera oi gente meu nome é turmaigão é só filha que é da dona que vai tudo é o herdeiro né em breve tu vai aprender a costurar também né a manhã ela já vai ensinar amanhã amanhã mesmo vai ensinar ou então cheguei no dia a céu se não for ela vai ser vai ser o calante vai ser o calante ensina rapaz eu cheguei aqui olha como é que o cara me recebeu mano uma garrafa de café salgadinho e bolo é isso é o cara que fez tudo fez não é ele que faz ele que é o cara da marca o cara do bate-bola o cara do salgado o cara do sacoleia o cara do clube porra esse daí é a rainha da larga então se apresenta aí pra galera boa noite galera meu nome é Cauã tô aqui fazendo a larga aqui de povo aqui em 2024 né venha fazer a larga do bate-bola de vocês com a menina fashion é isso show de bola se apresenta aí você boa noite gente meu nome é ele mais conhecida no mundo do carnaval como a Nina é do canal Nina Fashion ah você tem um canal? é e aqui é o nosso simples ateliê aonde graças a Deus esse ano estamos atendendo mais de 25 turmas é por um milagre porque a gente começou do nada também sem ninguém aqui tem nisso com a costura nem nada a gente foi metendo as carras e aperfeiçoando cada dia mais e estamos aí graças a Deus alcançando vários lugares de Rio de Janeiro vários lugares a força de vontade é o melhor é o melhor curso pra aprender né é o melhor é o melhor e se gostar do que faz aí dá certo aí que deu certo mesmo faltou conversar com um amigo aqui boa noite me chamo Bruno e eu também comecei há pouco tempo desde o ano passado e gostamos é legal tá aí gostando? é importante sim já aprendi bastante quem te ensinou? oi? quem te ensinou a costurar? foi ela? sim foi a Rainha foi a Rainha é isso show de bola já aprendeu direitinho? sim bastante com as boas vou pegar a Lycra ainda Rainha das Pregas Rainha das Pregas Rainha das Pregas Rainha das Pregas ela é Rainha das Pregas falam que as pregas dela é a perfeita no bate-bola ah é isso aí e qual é a tua especialidade? Macacão ou Lycra? Macacão é? eu nem perguntei pro rapaz aqui e ele é a Lycra? ele é a Lycra caramba e só? já fui bate-bola agora o negócio é com a Lycra olha só retalhozinho pequenininho só caramba tem que ter muita só pra dar trabalho só pra dar trabalho tem que ter muita prática no bagulho e agora muita prática vou desligar um pouquinho a câmera que agora tá na melhor hora aqui ó o Bruno não perguntou será que ele vai fazer alguma coisa? será? mas daí é só isso ainda tem um churrasquinho ali pra gente ainda tem um churrasco? ih rapaz então vamos parar essa câmera aqui é então aqui eu pedi pra vir no outro espaço aqui onde ela tava me explicando sobre esse espaço e a gente vai conversar mais um pouquinho olha isso tudo é material pra ser trabalhado aqui montar o macacão e ali tem algumas coisas prontas uma laica tem sombrinha eles fazem sombrinha também ó fecha a sombrinha faz tudo aí na sombrinha entrega a sombrinha pronta olha o macacão aqui um dos macacões prontos e aqui tem como é que é o nome dessa máquina? colarete ela serve pra quê? ela dá um acabamento de banho esse acabamento aqui ó esse tá vendo? de duas linhas show aí ela tá aqui nesse quarto porque é a gente usa ela pouco é mas esse quarto aqui é próprio pra você guardar os materiais prontos é isso? a gente deixou ele reservado porque digo assim hoje tava cheio né? eu falei pro senhor tava cheio aí os cabeceiros de turma já veio já levou bastante coisa hoje tava cheio aqui ó? não dava a galera já levou já levou eles são agoniados quais turmas que vieram aqui ó? hoje foi os melhores talentosos e turma do parque e turma do parque e turma do parque os melhores a campeão da rio tour e foi a gente que fez o e o que que é esse equipamento aqui? isso daqui é uma máquina de corte funciona bem? funciona ele corta até qual o tamanho? quantos tecidos mais ou menos? 6 camadas 6 camadas 6, 10 camadas bastante né? ajuda bastante isso aí? ajuda vocês usam também bastante? é porque vem um rolo assim manda um rolo de TNT assim pra gente tá vendo? aí a gente tem que tirar do rolo medir tudo certinho as listras e passar o parque me fala um pouquinho sobre a sombrinha que você faz aqui então a sombrinha a gente compra a armação entendeu? aí a gente bota pra sublimar lá no Jason onde a gente faz a sublimação bota pra sublimar chega aqui a gente recorta e vai fazendo a montagem de acordo com o cliente pede então o cliente vai pedir a sombrinha e não vai correr atrás de nada correria tudo é com vocês? a correria é nossa a gente vai entregar o material tudo pronto já pronta a sombrinha já pra pular mastizada e essas máscaras aí? então também é terceirizada essa máscara mas aí é encomendada aqui com vocês né? também é encomendada com a gente a gente corre atrás e faz porque normalmente quem faz a gente corre atrás das máscaras o pessoal que faz já a lacra com a gente ah eu não sei onde fazer a máscara não a gente já manda tudo incluso entendeu? cabelo também quem não tem ah não sei onde comprar cabelo não sei montar o cabelo na na máscara no capu aí a gente faz tudo e só vem buscar prontinho aí já leva a máscara já com o capu com o cabelo e tudo e pode encomendar o bate bola completo completo é mesmo laica macacão máscara tudo completo esse ano nós estamos com três turmas com esse projeto que são o primeiro ano deles a pessoa só chega aqui com a ideia né? é é só pagar e chegar no dia marcado vestir o bate bola completo e curtir o carnaval no dia marcado vocês tem tem cumprido sempre o graças a Deus esse ano a gente estamos empregando tudo antes do prazo que a gente antes do prazo é? antes do prazo show de bola é isso aí o mais importante é cumprir o prazo e qualidade tô vendo aqui que a qualidade também tá excelente muito bom super recomendo então vamos lá pro outro galpão vamos lá rapaz eu pensei que era só um lanchezinho mas o cara tá falando que tem churrasco também olha aí tá preparando tudo então enquanto o churrasco não fica pronto vamos mostrar aqui que depois de ficar pronto já era parou a gravação hehehe ó o mazinho o mazinho vai me falar um pouquinho sobre esse material que tá exposto aqui e aí mazinho isso aqui é a casaca da turma dos melhores do campeão da Rio de Janeiro 2003 os melhores de queimado né? olha aí os melhores aí tem tudo pra pódio no da Rio de Janeiro esse aqui é o Projeto Novo 2024 dos melhores também dos melhores né? aí é o macacão macacão do Projeto Novo e essa placa aí não é deles não né? essa placa aqui é da Turma Novo Elenco de Japeri Japeri é? isso Turma Novo Elenco Japeri pra cá e perto? Japeri é já dá uns 7km ah aí aqui vocês montaram o macacão um dos melhores vão montando tem mais o que aqui que foi? aqui esse o projeto aqui é tudo explosão de auge primeiro ano explosão né? é o que ela tava falando eles não sabem onde faz as correrias e tal jogou tudo na mão de vocês? é a gente faz a gente realiza esse desenho aí do pessoal esse sonho é a fábrica de sonhos aqui é? tudo aqui é da Turma só em liberdade investida primeiro ano também tá fazendo tudo dele macacão, casaco correria toda contigo sublimação é sublimação a gente tem a parceria que é o Geis né? a gente manda a gente pra ele e ele bate pra gente a gente só busca e fecha o macacão aqui e tô vendo aí também olho de gato galão tudo com vocês? tudo com a gente show eles só vieram com a ideia só vem eles deram o desenho a gente procura quem faz a arte e projeta pra eles correria toda né? e bota até o elástico tá vendo que tá com o elástico aí? bota o elástico bota o elástico também? caramba só que é o primeiro ano não tem muita prática a gente lá ensina 12 anos já vai pronto mesmo elástico tudo completinho como? só coloca no copo e já vai curtir show de bola ali é o que é? aí são macacões da turma os melhores os melhores tá? o cara acabou de jogar mais um ali né? aí é vai sair amanhã sai 20 pra eles vim buscar aqui eles vão vir buscar é? eles vão sair esse ano com 76 componentes fez 76 aqui? já tá fazendo 76 já fizemos a metade amanhã sai mais 20 semana que vem finaliza o trabalho dele dos melhores vocês fizeram macacão mais alguma coisa? fizeram macacão aqui também tá as casacas deles tá ali pra gente poder fechar a gente fecha a casaca também as casacas também a gente bota elástico bota a presilha bota o elástico a presilha bota o elástico a presilha e o show de bola eles também estão aqui também ó tem aqui também trabalho da turma do parque desse ano aonde é? japeri também eles entregaram assim? entrega assim a gente fecha e bota pra eles levarem bonitinho daí é o macacão deles eu vi 24 pô tá bem bolado o negócio aí esse é de criança ou não? esse é adulto adulto? essa fantasia aqui é da surtadas da inspiração japeri também japeri tá crescendo paga a luz aí pra gostar já peri tá crescendo muito é do seu lado aí ó é a última aí tem uma fita de LED Nina Fashion dando nome isso foi a ideia de vocês? Nina não é eles pediram a ideia né tava tava um pouquinho apagada deu uma ideia da fita de LED aí trouxeram a fita de LED botou pra ver se ia da serra acendeu um pouquinho como é que é o amigo que falou ali? Nina Fashion? aí Nina Fashion como sempre dando nome é a Nina Fashion tem o canal dela hein vamo lá vamo procurar ela e vamo falar um pouquinho dessa meia aqui que essa meia tá bem trabalhada como é que foi feito isso aí? fala Evelyn fala tu tá trabalhando não é a partir das lives eles trazem a foto né o desenho a gente passa por um molde é um exemplo do molde a gente passa por esse papel a Evelyn desenha cadê a foto? vamos mostrar a foto? tem como? vocês mandam a foto pela internet mesmo né é o WhatsApp o pessoal nem vinha aqui muitos grupos nem aqui nunca vieram muitos trabalhos foram fechados só através da WhatsApp aí pra entregar o Moto Uber vem retira o material e leva ontem a turma do Geragels veio aqui veio aqui não mandou o Moto Uber vir aqui como é o nome do negócio? Geragels Geragels é de Guadalupe né? é de Guadalupe nunca nem vi elas aí o desenho ele vem assim ó pelo telefone chegou o desenho do telefone vocês faz o molde recorta o o molde e depois vai pra laicra e aí monta a laicra aí aqui ó já é uma material recortada isso aqui é uma laicra que tá aqui na mesa é o processo do recorte olha isso que bacana é a que ele tá fechando é? é é uma parte é é esse daqui são recortes né? a gente marca o tecido vocês que desenharam riscaram cortaram essa aqui é a luva desse daí mas vocês estão entregando tudo mastigadinha show de bosta isso aqui a gente só vai passar no overlock botar a luva e acabou passar no overlock isso a tua especialidade aqui é qual máquina? todas todas eu só nunca mexi nessa porque quem mexi nessa aqui é ela eu só mexi nessa mexi naquela 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 que ele tá costurando lá fora eu também já mexi quando eu fechei o bate-bola quando eu fechava olha isso ó vários retalhozinhos fininhos é muito trabalho todo material é vocês né? o elástico, linha tudo fecheclé o que precisar o que precisar é com vocês mesmo e qual é a história dessa maquininha? cara essa foi a primeira máquina nossa quem pegou fogo foi com ele fechando o macacão ela não aguentou ela pediu tu pensa fechou a indicadoria um macacão nisso daí só tinha ela só tinha não tinha ela e essa daqui achou mas a primeira foi essa depois dessa vem essa é com essa aqui você já costurava um bate-bola? já costurava um bate-bola essa daí foi guerreira tudo começou com essa daí mas você tava me contando que começaram com máscara de foi no nosso início da costura foi fazendo máscara na panelinha isso é aquela máscara que serve pra evitar até que o mestre Mazinho falou pro amigo dele que a Nina sabia fechar bate-bola sendo que ela só fechava luva luva mágica só uma máscara e aí ela pra não desmentir o marido ela foi lá e meteu a mão na massa e aprendeu meteu a mão na massa e deu certo foi preciso né cara porque a pandemia como veio pra arrebentar todo o país e a gente foi a maneira que a gente conseguiu né e a pandemia faliu o teu negócio antigo? faliu eu era dona de loja lá em Caxias de bijuteria aí faliu teve que fechar e aí procurou nova fechar e o que tava dando dinheiro na época da pandemia era máscara e ninguém era proibido sair sem máscara ninguém podia ficar sem máscara até aí você não sabia costurar? não sabia caramba aí eu fui ver no youtube comecei vendo no youtube como fazer máscara é da covid né que era o ano que usava e fui a primeira não deu muito certo a segunda não deu muito certo e fui assistindo até dar certo graças a Deus consegui me escondir lá na época da pandemia muita força de vontade né foi um sustento né pro nosso lar porque eu perdi meu trabalho ele perdeu o dele ele perdeu o dele e não tinha não tinha da onde tirar dinheiro sem dinheiro ninguém vai pra lugar nenhum e agora Mazinho tá só com esse sustento aqui ou tem outra coisa? eu sou funcionário da empresa terceirizada do CRC no centro regional de contabilidade do Rio só que agora eu tô afastado é motivo de doença da empresa e tô caindo pra dentro aí da cultura também show aí essa máquina aqui agora tá aposentada tá aposentada pediu aposentadoria é a menina tá anotando ali todas as turmas que a gente tá tentando lembrar que passou por aqui só esse ano hein né é e aí vamos falar um pouquinho sobre isso? vamos qual é isso turma? inspiração surtado da inspiração incomparáveis de Irajá imperativas de Irajá mafiosas de madureira geral de Guadalupe vaidade onde? vaidade é dentro do rio sem simpatia resvaldo clube sem mistério atividade sistemáticos Honório Bourgel Mente de Vilão Campo Grande Magia de Queimados Talentosas de Queimados Talentosos de Queimados O Legado Minópolis Damas do Legado Minópolis Turma do Parque Japeri Alupração Novo Iguaçu Sonho de Verdade Mesquita Os Melhores Queimados Vem Legal Mesquita Lunática Mesquita Tropa da Barreira Oswaldo Pinto Ousadir Novo Guastu Novo Enempo Japeri Caramba Calvizade Vemite É muita coisa hein Conseguiu dar conta disso tudo? Foram 27 turmas Graças a Deus Graças a Deus das 27 faltam 4 turmas para poder encerrar o ano de 2024 para finalizar e começar de novo Tudo dentro do prazo até antes né? Então a gente tem nosso cronograma nosso cronograma até o dia 25 de janeiro não tem mais nenhum trabalho nenhuma turma presa Mas aí acabou as turmas que vocês fizeram vamos começar de vocês? Vamos começar a nossa a gente vai ter 10 dias para poder produzir nossa Ah então segundo o teu cronograma até 10 dias antes do carnaval acabou tudo isso aí tem que estar no bate-bola começa o teu 10 dias da pra fazer o teu? Ah dá pra fazer é listradinho é rápido Quantas cabeças tem? então de adulto tem eu o Rafael olha o Rafael ali Evely Cauã e o Dinho e o Dinho crianças são 10 crianças aonde a gente criou a turma na intenção de poder alegrar né tem crianças que o pai não tem condições de poder estar pagando a fantasia conhecer a cultura também isso aí e poder apresentar a cultura aqui dentro do bairro aonde a gente mora que a gente vai doar 10 bate-bola infantil Poxa, show de bola bela bela atitude aí e ela vai sair de bate-bola ou bate-bolete? ah não sei eu falei que é bate-bola eu tô querendo fazer um lançamento aí uma novidade ah é lançamento? e as bebidas vão ficar loucas demais é mesmo? ah então é legal já gostei disso essa é a novidade que eu falei ah tá eu vou inovar né vou inovar porque vai sair um pouco né fantasia feminina vem com muita pedra muito galão muito brilho né a gente tem já habilidade né você vai falar ou é? você vai falar o que a gente vai fazer? ou língua? o spoiler dele tá sendo quase ele falando quase já que ele falou vou dar um spoiler envolve lycra show acabou só vai pra depois do carnaval mesmo assim? só pra depois do carnaval não no carnaval não o vídeo o vídeo só vai pra hoje então deixa aproveitar e perguntar aqui vocês fazem a batibbolete sim e se a pessoa quiser que vocês façam algum outro tipo de fantasia tipo originalidade qualquer? então a gente estuda cada projeto é estudado aham entendeu? todas as ervas desenho de lycra desenho de fantasia batibbolete tudo a gente pega tira pra estudar aí a gente vê não tem como fazer? não fazer então vou citar aqui alguns exemplos se a pessoa quiser fazer um Drácula uma fantasia de Drácula um Mr. M não sei um carrasco um pirulito o pirulito é bate bola mas tá valendo pediram foi ontem né? pediram um vestido de aniversário de repente 30 tem um filme vestido de aniversário aí pediram pra fazer um vestido também das velhas ah é? conseguiram fazer? mas fazer fantasia das velhas também ela não fez porque estamos sem tempo e faltou tempo não não tenho mais infelizmente não tenho mais que dia é hoje? até esqueci hoje é dia 5 5 de janeiro 5 de janeiro não pega mais nada tá já tá lotado mas fechei minha agenda dia 20 de outubro dia 20 de outubro dia 20 de outubro eu já não pegava mais nada eita! outubro? 20 de outubro então pro ano que vem quem quiser chega cedo acabou o carnaval que vem a gente vai encerrar os juros se Deus quiser vamos lançar uma boa em abril vai ter uma promoção vai ter uma promoção no meio de abril a gente vai fazer uma promoção pra quem se adiantar né? vai ser uma promoção e uma rifa a rifa vai valer vai ser a gente vai estimular um valor um valor simbólico né? e quem ganhar a rifa vai ganhar todo o kit de lacra independente a turma tem 10 componentes tem 100 componentes caramba todo o kit de lacra a gente dando material dando a mão de obra em breve a gente vai lançar essa rifa de pessoal show de bola em abril e aí conta a história aí como é que vocês fizeram pra comprar essas máquinas que tem muita máquina aqui muito equipamento bacana como é que foi isso? começaram tudo? então é... na pandemia a gente tava a gente tinha dois carros então não adiantava eu ter dois carros dois carros para na garagem não tinha nem como sair porque gasolina né? tava um absurdo aí como eu comecei com essa daqui fazendo lascara eu vi que ela não levantava lascara toda hora tinha que trocar motor trocar as coisas então decidimos vender um carro nosso pra poder fazer esse investimento porque realmente máquina industrial é caro com investimento investimento de risco mas que vocês deram é, arriscamos entendeu? arriscamos de verdade mas acho que tudo eu falo muito pra eles eles também chegaram aqui e ele fica todo bobo quando ele costura uma laica não acredito que eu tô fazendo isso não acredito que eu tô fazendo isso ele viu o resultado pronto né? legal eu falo pra você quando a pessoa quer quando ela tem força e determinação ela consegue e foi isso que a gente vem fazendo desde o início quando começou era só você e uma e ele? era só eu e ele aí depois como é que chegou esse pessoal mais? aí chegou aquele bonito que tá lá fora o bonito que tá lá fora? o bonito que tá lá fora? o bonito que tá muito lindo e eu que é a rainha das pregas chega aí e você o que? ele é a rainha das lágras ele é a rainha das lágras ele é a rainha das pregas e o bonito aí foi o primeiro a chegar? ele foi então desde o ano passado foi o primeiro a acreditar na minha doideira já deve ser umas 9 horas da noite vocês tão costurando ainda como é que é o horário aqui? é o nosso horário vai indo até até porque é reta final quanto mais melhor é reta final e a gente tem um cronograma a ser batido é a gente tem tudo certinho duas horas de almoço tudo coisa linda como agora a gente tá no reta final almoçou trabalha almoçou trabalha demais é pra poder dar certo comecei nessa dali é exatamente aqui começou aqui ó foi eu tava desde o começo aqui mesmo foi caramba acreditar né que muita gente não acredita que a gente é doido tá maluco costura tem que ser não sei o que não sei o que que a costura é muito voltada pra senhora né os outros falam assim nina ai quando chega aqui e vê que a nina tem 28 anos quem quiser é nina? entendeu? ainda se é a suja que acha que e a rainha da heréca tem 20 é mole acha que pra chegar aqui é uma coroa entendeu? que tá costurando que tá fazendo as coisas só que não entendeu? é uma profissão que que a gente tem que levar né pra qualquer idade o amigo tava conversando ai que já passaram outras costureiras aqui mas não parou não outras amigas de trabalho é mas ai só quem ficou mesmo foi a rainha da prega eu do ano passado as quase mulher né é aí é é é é é é que é muito difícil tem gente que olha assim ó ah não é muito difícil eu não consigo fazer isso nunca entendeu? e já desanima não tem aquela força aí de vontade não eu vou conseguir me ensina que eu quero aprender eu cheguei assim eu estudei muito bom muito bom a gente decidiu né convidou um calão pra trabalhar pra gente ele chegou aqui ah mas esse é o calão ah mas eu não sei fazer aí ele começou na marcação né tudo eu comecei nessa vez aqui ó essa vez aqui ficava naquela ponta lá que eu te falei na janela ele começou marcando lá cortando né ele fazia a marcação cortava pra ela costurar e eu sempre ficava assim gente como é que ela junta isso como é que é isso aí no início era só macacão né a gente podia poder botar ele na máquina reta pra ele poder ir pegando o esquema aí eu pô parei com a colher e falei é o calão vai costurar lá e aí então eu sou uma negação vamos fazer o teste sem sacanagem o primeiro eletrico que eu falo costurou foi essa daqui e é na reta é que costura é na reta é na reta caramba não instala nada pode buscar a vontade e qual a linha que usa? linha reta mesmo linha reta não é linha com elástico não? aqui ó nosso choque de milhões renovado ontem com sucesso porque tem tudo que você quiser mas um pouco de sol a máquina ela tem uma certa regulagem né se deixar o ponto mais frouxo quando tu bota no corpo ela abre toda pode ver que a lata ela é toda fechada na máquina reta só o meio dela que é no overloque mas mesmo assim é reforçada na reta tu pode puxar a vontade aqui que não instala, não abre até agora não tivemos reclamações e só falta quase tudo é pelo contrário né o pessoal temos alguns clientes né o pessoal elogiando teve uma menina lá de Irajá foi qual turma? Imperativas como é que o nome daquela da saída que pegou? a Incomparável como é que o nome da saída que pegou? conheceu a gente através do whatsapp nunca vi uma menina a menina nunca viu a gente pessoalmente fechou o trabalho quando recebeu o seu trabalho no barracão dela mandou um áudio chorando mandou uma conversa botou no estátua isso daí então pra gente é gratificante né? muito é o reconhecimento do trabalho de pessoas que são próximas da gente que não acreditam no trabalho da gente muitos até debocham ah vamos em tal lugar não estou trabalhando não posso não ah vai ficar rico não é rico é responsabilidade porque quando tu pega o trabalho no cabeça de turma de uma pessoa que está de frente a uma turma a gente sabe que é uma é uma responsabilidade grande porque está lidando com o dinheiro dos outros é a mesma coisa eles recebem a parcela deles lá das fantasias a gente recebe o dinheiro para poder fazer o trabalho então primeiro a responsabilidade que é o trabalho e depois a condição show e é isso aí a gente está caindo pra dentro me fala aí sobre os planos do futuro eu vi uma obra ali sendo levantada como é que é isso aí? a gente tem um terreno ainda de ponta a ponta ali atrás a gente está aumentando para bater a laje e futuramente tem o galpão de baixo e o galpão de cima porque graças a Deus estamos crescendo bastante então os planos é expandir o tamanho aqui do galpão e dar mais emprego para as pessoas comprar mais máquinas comprar mais máquinas show tem um projeto bem bacana aí a gente tem um apoiador amigo nosso que é o Rafael acho que posso até falar né mais conhecido como Foquinha Foquinha? o melhor que temos é Rafael Foquinha ele é vereador aqui dentro do município é um dos apoiadores cultural aqui dentro do município inclusive ele veio dos 17 vereadores que tem no município ele foi o único que entrou aqui conheceu o projeto e passando para ele né que a gente tem esse sonho também não, o único não ele foi o terceiro mas foi o único que ele acreditou no nosso projeto ah que bacana porque muita gente olha e fala tá mal que você é bobeira isso aí é vandalismo entendeu? muita gente vê a nossa cultura mal vista e isso aí vai render o que aqui para o bairro? isso aí vai render o que aqui para o nosso município? na cabeça dele, na visão dele eles não vão render nada só que eu era sozinha hoje nós temos fato fora as pessoas que não trabalham aqui a gente bota para cortar em casa então a gente gera emprego então se eu gera emprego aqui no município há movimentação de dinheiro então isso valoriza o município hoje nós somos fato amanhã a gente pode ser dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta e vai ser né entendeu? e vai expandindo e tem mais um outro funcionário aqui esse aqui ó ele tá aprendendo também? em breve ele tá nas máquinas também colocou que vai me ensinar aquela dali ensinar naquela? na reta? ah e o que mais? na overlock na overlock? essa aqui é nada e você tem intenção de aprender mesmo? tipo, o caso aqui quase não tem nada para fazer porque eu fico mais tempo no telefone minha mãe fica reclamando para tirar um pouquinho o telefone ah você por enquanto é o secretário aí né? aí ela falou assim eu vou começar a ensinar a mãe chamar a máquina aí já que eu já cortava pano com ela eu e meu crioulo ah é? já cortava pano aqui? ah mas era só um pouquinho mesmo só um pouquinho só pra falar que cortou show show muito bom muito bom ver essa tua vontade aí aí eu falei pô aí minha mãe fica aí né quando eu fico vendo eles costurando aí eu falo assim eu nunca tive eu nunca tive intenção de pano costura tipo que eu acho mesmo assim se for um trabalho assim se for um trabalho assim é eu gosto eu gosto né? você tá bom aí quando ela falou isso é o mais importante você gosta eu vou te ensinar eu vou te ensinar aí eu falei tá bom aí eu já comecei a gostar eu tô esperando ela tá falando ela tá falando que vai me ensinar desde semana passada mas a tua expectativa maior é aprender a costurar ou sair de bate bola? uns dois os dois show de bola então como eu tava te falando a gente também tem esse sonho de poder ensinar né ela também tem esse projeto dela que ela quer dar aula de como ela aprendeu né na dificuldade a gente sabe que tem muita família aqui aqui é um bairro bem distante do centro de queimadas então a gente convive com alguma dificuldade que a gente conhece muitas famílias na qual tem muita mãe né que precisa do emprego precisa de ganhar uma renda mãe é adolescente mesmo que os pais não tem condições de dar nada entendeu? é um incentivo pra tipo assim ele já acostumar a ganhar o dinheiro trabalhando não é? porque hoje em dia os jovens querem é ah mãe me dá sim hein mãe me dá sim é o meu mesmo eu falei com ele vamos aprender a fazer alguma coisa e tá de férias pra poder porque gasta né é se souber conciliar o tempo né pra ter um tempinho pra brincar pra estudar e pra trabalhar aí dá pra fazer né é agora agora que ela já vai me ensinar ela falou assim pra mim ó eu vou te ensinar vou te pagar por semana esse dia é tarefa pô que maravilha toda hora quase que eu fico pedindo dinheiro pra ela pra comprar assaí toda hora pra comprar pra colher pra fazer lanche é comprar assa colher e amar irmão as crianças já já cresceram entendendo a importância de trabalhar pra conquistar o seu dinheiro não é? show de bola entendeu? muito bom mesmo é muito importante então a gente quer esse meu projeto que eu tenho que já deu certo é pra isso aí pra puxar os jovens pra trabalhar entendeu? bacana muito bom as suas ideias aí e agora vamos lá pro que interessa mais né Bruno? é o que a gente vai fazer aqui hum olha aí olha aí ó e o cara falou que o macacão tá indo tudo pra aquele bolo ali ó show do milhão show do milhão olha o show do milhão ali ó já foi já acabou ó já acabou? ó começamos ontem aqui tem vinte macacões ó pra ser entregue amanhã vinte? vinte macacões já estão melhor melhor já isso aí tem mais dez aqui na mesa caramba totalizando um total de trinta macacões amanhã ele leva amanhã ele já leva os trinta macacões no final do dia e agora vamos mostrar ali né caramba esse foi feito aqui? foi a máscara da tudo feito aqui? tudo feito aqui caramba quem é esse carinha aí ó é o Ceia né? é hum eu nem falei do tema pra não perder muito tempo no tema mas ali é o cavaleiro do Zadio cavaleiro do Zadio é é é e aqui ó tá rolando ó churrasqueirinha improvisada mas o que importa é a carne ó é cuidado aí tem a carne tem tudo que o Lula falou que todo mundo comeu picanha então vem aqui atrás da picanha ó esse aqui é da turma bem legal show rapaziada de mesquita rapaziada boa também primeiro ano também dele bacana do street fight na o na cumba hehehe cumba já trouxeram as placas aí já trouxeram essas placas aí no caso né trouxeram as placas aí no caso né trouxeram as placas aí no caso né mas se quiser vocês a gente monta também corre atrás da placa também né tem o Charles aí que o rapaz do aplica aí que faz aplica de saia feminina aí ó ele que faz aplica só precisar só vim que vem na direção do papai hehehe já acabou os aplica todos agora botar ele na churrasqueira as cabeças também que quiser um trabalho aí pra poder pregar a boa ele é o cara montar a sombrinha é é é esse material aqui o que é esse material é da dos melhores são os galões deles que eles trouxeram hoje galões os galões trouxeram os chiquitac da da casaca bom bom então vamos parar pra comer? vamos sim caramba vamos parar pra comer que a barriga tá roncando hehehe eu parei pra comer um churrasco mas o cara me mostrou um equipamento aqui que eu não tinha conhecido ainda como é que é o nome disso aí? daqui a gente chama como bananinha máquina de corte de bananinha ela é cabe na forma da mão facilita bastante as cabeças de turma aí que trabalham com bate bola recortado uma máquina dessa daqui acelera o trabalho e ela funciona como? ela funciona manual é carregável né bateria recarregável tipo de celular é carregável se possível e corta até 5 camadas de pano aham e qual a vantagem dela pra outra grande? cara ela tu consegue manobrar mais né a maiorzinha é só corte reto essa daqui corte triângulo aí se você quiser você faz um risco no pano e vai só seguir ela ela consegue virar então daqui serve pra acelerar o trabalho show de bola aqui é a mão na roda a cabeça de turma aí que fica as bate bola recortada aí e demora muito a cegar ela fica não não tem bastante corte? tem o próprio emulador dela o próprio emulador? tem o próprio emulador tem o próprio emulador dela tem o próprio emulador dela você vai usando ela conforme vai cortando ah ela vai cortando e emulando isso isso aí olha o teu emulamento mais ou menos então valeu bora desgastar esse risco aqui demora desgastar máquina boa então vamos comer vamos comer fala minha parceira qual o nome da ateliê aí? ateliê o nome da ateliê é Nina Fashion Confecções o mais conhecido como Fada das Likes o pessoal quiser seguir aí no Instagram é arroba Nina Fashion Confecções tudo junto e o pessoal quiser contratar também esse serviço aí pode chamar no WhatsApp o número é vinte e um nove meia cinco 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 meia quatro sete cinco ou vinte e um nove oito um setenta meia meia onze tá parado o Dinaldo já veio aqui pra comer mole vem comer outra carne o Dinaldo aí tá em casa tem coisa melhor ó galera o meu nome é Gabriel e eu peço para vocês que se inscrevam no canal Bruno Magia deixem um like compartilhem e comente